Oi, gente, tudo bem? Então, friozinho, chovendo, vou fazer um pãozinho de cebola. Vamos aos ingredientes? No liquidificador, você vai bater os ovos, o óleo, o sal, o açúcar, o fermento e três xícaras de leite. No meu caso aqui, estou usando o kefir. O soro do kefir, gente, estou usando. Vou bater ele e já volto com ele batidinho. Vou colocar um pouco dessa farinha. Então, eu vou agregando aos poucos. Aqui eu piquei bem picadinho uma cebola e meia. Porque a metade dele eu vou picar ele bem picadinho para pôr em cima. Aqui eu vou tirar os ozinhos de leite. E aí E aí E aí Vamos lá. Então aqui eu coloquei a farinha, toda ela, e eu acredito que talvez precise de um pouquinho mais. Então, gente, o que vai influenciar no pão também de vocês, além da farinha, o tempo. Hoje tá chuvoso, então tá úmido, e isso não parece, mas influencia também. Então, eu vou pôr ele no bowl e deixar ele descansar por uma meia hora. Então, gente, aqui tá a massa crescida. Eu deixei em torno de 40 minutos. Você faz uma leve pressão na mesa e ao mesmo tempo que boleia ele na mão. Aí ele fica uma bolinha perfeita, ó. Então, aqui deu 15 gramas, e eu vou fazer, acho que mais umas 3 ou 4 pequenas. Espera crescer, esse aqui eu vou pôr uma forma menor, e vou esperar crescer por uns 20 minutos. Aí pincelar os pães delicadamente. Aí levaram ao forno por aproximadamente 40 minutos, vai depender do teu forno. Olha só isso, gente. O pão ficou bem grande. Vale a pena você fazer, ó. Bora fazer um pãozinho com cebola? Até o próximo vídeo!